Bom, gostei primeiro de saudar os colegas aqui na mesa, muito bom as apresentações dos dois e tem muitos pontos de contato com o que eu quero mostrar aqui, principalmente o que o senhor expôs. Desculpa, é o hábito, é o hábito. Pessoas que a gente admira, a gente costuma tratar melhor. E também muitos pontos de contato com o que a Sheila falou, de conseguir pautar a imprensa com assuntos que sejam relevantes. No SEAR, a gente tem enfocado os nossos esforços de comunicação, principalmente com o público externo, e tem sido o nosso foco, em plataformas digitais. Então, pode passar, por favor? A nossa estratégia tem girado em torno de manter uma comunicação direta com o público do site, sem intermediários. Então, a gente não quer depender de jornalistas, sem querer ofender ninguém, até porque faz parte do grupo, desse etos aí, mas a gente não quer depender da imprensa para chegar até o público que deseja fazer curso à distância. Então, pode ir passando, por favor. A gente tem o site do SEAR como central de informações para o público. A gente quer que tudo que as pessoas que têm qualquer tipo de interesse em cursos à distância, consigam encontrar tudo no site do SEAR. Então, a gente usa as mídias sociais como canais de diálogo, potencialização de alcance do tráfego para o site, e promoção das atividades da EAD na UFG. Os textos jornalísticos, e aí não só no site, que a gente produz reportagens, entrevistas, notícias, coisas mais usuais, mas também nos posts, nas redes sociais, ele é feito em linguagem jornalística acessível. E aí vou até tentar comentar um pouco do que o professor falou do Facebook. Pode passar, por favor? E a gente também faz pesquisas com o público para gerar práticas de mailing que sejam efetivas. O professor falou, realmente não adianta disparar mailing para uma lista que a gente tem de sei lá quantas pessoas e rezar para que eles abram, rezar para que eles cliquem em alguma coisa, que leiam e que compartilhem. Então, a gente tem feito pesquisas com o público de modo a conseguir, primeiro, reunir uma demanda de interessados e mandar para esses interessados informações, por exemplo, quando um curso abre inscrições. Então, a gente tem no site um espaço para a pessoa dizer qual curso ela deseja fazer e aí o nome dela, com o e-mail, vai para um banco de interessados. Então, quando esse curso abre as inscrições, a gente envia um e-mail dizendo para ela, olha, o curso que você pediu lá atrás, agora está com inscrições abertas. Então, é um e-mail indirecionado. É uma forma de tentar tornar o e-mail mais inteligente. E a gente tem ferramentas para monitorar se as pessoas estão abrindo, estão clicando nos links e realmente vendo isso. Mas também, para não desmerecer a minha função dos jornalistas, a gente também quer subsidiar o trabalho da imprensa e também de outros órgãos públicos. tornando os dados que a gente reuniu, dados públicos da EAD, abertos no site, estão disponíveis no site do Ceara em forma de tabela e também em gráfico. É realmente tentar mastigar o máximo possível a informação, porque a jornalista tem muita coisa para fazer. E eles têm que preencher um espaço, como a Sheila falou, nos programas, e nem sempre eles têm muito tempo para trabalhar uma informação que eles recebem de maneira crua. Então, a gente tem no site do Ceara vários dados públicos de EAD referentes ao FG em forma de tabela, em forma de gráfico, para facilitar o acesso a essas informações e entregá-las mais mastigadas. A gente adota, quando necessário, uma postura proativa com a imprensa, de entrar em contato mesmo, explicar por que aquilo é relevante, não só mandar o release. e a gente usa a reportagem como registro, documentando ações e produtos desenvolvidos pelo Ceara. Absolutamente tudo que o órgão produz, e é muita coisa, em termos de material didático e ações que a gente desenvolve em parceria com outras unidades acadêmicas, alguma coisa nesse sentido, vai para o site. O professor Leonardo é muito atento a isso, o diretor e a vice-diretora também, a professora Marília, e se não fossem, eles não dariam abertura para esse trabalho. Então, absolutamente tudo que a gente faz acaba indo para o site. O Promoveage, inclusive, está no site, na nossa agenda de eventos. Então, o endereço é esse. Pode passar, por favor. Eu estou falando meio abstrato, mas vou mostrar depois, para não ficar muito no ar. Com o site, a gente quer assegurar um bom índice de indexação e associação do órgão com temas ligados à EAD na UFG, que é aquilo que o professor estava falando. Não adianta muito você ter um site excelente e, enfim, recursos digitais bem trabalhados se você não aparece nas ferramentas de busca ou se quando alguém digita o nome do seu órgão no Facebook, ele não aparece. Então, a gente procura monitorar como isso está sendo registrado e trabalhar em cima desses dados. Então, no site, a gente tem, pode ir passando, notícias, reportagens, entrevistas sobre temas gerais ligados à EAD, processos seletivos, que é o grande tráfego de informações e de público no nosso site, agenda de eventos, serviços e produtos, dados estatísticas, informações institucionais, canais de contato entre as mídias sociais. E, agora, tem duas novas situações que, pode passar, que é um mudo, a gente, a UFG, não tinha um mudo unificado como a Federal do Rio Grande do Sul tem. A gente está passando por esse momento de institucionalização do mudo nesse momento. E, justamente, por conta de um projeto de desenvolvimento institucional é que a gente aderiu lá na UFG, diante do secamento, vamos dizer assim, do programa UAB. E a gente também passou a fazer com mais frequência web conferências, inclusive para transmitir defesas de mestrado e doutorado do ensino presencial. Então, a gente está atendendo a universidade mais nesse sentido também. Então, é mais coisa para colocar no site. Pode passar, por favor. Pode passar. Os acessos no site em 2015, até falei com o professor Amaro, a gente teria muita coisa para dizer, mas eu selecionei só, tentei selecionar as coisas nesse último ano, para apresentar dados mais recentes. E a gente tem uma média de mil acessos diários no site no ano passado, com mais de 600 mil visualizações de páginas durante o ano, então é um número significativo, com um pico de acessos no dia 23 de março, que foi justamente quando a gente publicou a lista de cursos à distância que seria oferecido naquele ano, do edital 75, que a gente está esperando até hoje. Então, a gente criou uma expectativa muito grande. Durante esse pico de acessos, a gente teve, pode passar, quase 5 mil acessos de pessoas entrando, usuários únicos, e mais de 12 mil visualizações de páginas. Pode passar, por favor. Nesse dia, nesse dia em que a gente atingiu ali esse grande número de acessos, mais da metade dos nossos acessos, 55%, vieram de mídias sociais. E aí, nesse momento, a gente ainda não tinha o Instagram e não usava muito o Twitter. Então, a maior parte veio do Facebook mesmo. E a gente não faz campanhas pagas. esse acesso vem apenas do alcance orgânico. Tem formas de potencializar isso, e a gente não pode só depender dele, como o professor falou, realmente não é suficiente. Mas ele foi responsável e é responsável por uma parte bastante significativa dos acessos no nosso site. Um outro dado muito importante é que mais ou menos um quarto dos acessos no site, ali 25%, são acessos diretos no endereço do site do SEAR. Ou seja, a pessoa digita o endereço do site. Isso significa que ela já conhece o site, que ela conhece o endereço e que ela sabe que o SEAR trabalha com cursos de distância. Então, tudo isso é importante para a visibilidade do órgão e para a gente ter a certeza de que as pessoas conhecem o nosso trabalho. Aí, ali, 12% de pessoas que fizeram buscas no Google e chegaram ao nosso site e o referral ali, pouco mais de 6%, são links em sites externos que levam para o site do SEAR. Pode passar, por favor. Aí, eu fiz um levantamento. Todos esses dados eu peguei no Analytics do Google. E a gente tem aí mais da metade, quase 60% de visitas são de pessoas que acessam o site do SEAR continuamente. Então, é possível dizer, cruzando esses dados com outros e de outras plataformas de monitoramento, que a gente tem um público cativo. Isso é muito positivo, quer dizer que as pessoas que estão procurando cursos à distância em Goiás acessam o site do SEAR. Então, a gente tem um público e essas ferramentas também dão alguns insights sobre quem é esse público, a idade, demografia e alguns outros dados que as ferramentas oferecem. Pode passar, por favor. Outra coisa que chama atenção é que a gente tem uma taxa de rejeição muito baixa. Isso quer dizer que menos de 1% das pessoas que acessam o site fecham sem clicar em nenhum link ou sem ir para outras páginas. Então, as pessoas navegam no site. O tempo médio de navegação a gente considera muito alto, mais de 2 minutos e tem muitos sites com essa média de acessos em que o tempo médio de navegação está entre 30 e 40 segundos. Que é a gente abrir o site, passa o olho nas notícias e fecha. Então, não é esse o perfil das pessoas que navegam no nosso. Que bom. Pode passar, por favor. Os canais de entrada estão repetindo um pouco com outra ferramenta de monitoramento, aquilo que a gente pegou no Analytics. E aí, o que chama atenção é que as palavras-chave que as pessoas usam nas pesquisas do Google têm o nome do CIAR, as cinco mais usadas têm o nome do CIAR e quatro delas têm o FG. Então, a gente tem um nome, quer dizer, a gente tem um nome forte para as pessoas que estão entrando no site e geralmente conhecem o nome do CIAR e uma, duas, quatro delas têm o FG. Então, isso quer dizer que, apesar de a gente ter um nome forte entre as pessoas que estão interessadas em educação à distância, as pessoas que estão acessando não desvinculam o CIAR da Universidade Federal de Goiás. Isso é importante. Pode passar, por favor. mídias sociais, atualmente, a gente está trabalhando com o Facebook, pode ir passando, que a gente usa como um espelho do site, claro, numa linguagem diferenciada e anúncios afins, a gente tem quase oito mil fãs, pode ir passando. A gente atingiu picos de alcance do Facebook de quase quarenta mil pessoas e é possível dizer pelos números que a gente tem que isso não é exagero, não é só projeção. No YouTube, pode continuar, a gente coloca as videoaulas, é um canal bastante ativo, tem mais de 1.200 inscritos e tem vídeos no YouTube que tem mais de 300 mil visualizações. Então, a gente tem um canal no YouTube bastante forte e mais de 220 vídeos. No Instagram, criado recentemente, tem pouco mais de um ano que a gente está usando o Instagram, a gente tem usado ele como uma espécie de retratos da comunidade AD da UFG. Um pouco no sentido daquilo que disseram aqui mais cedo, de tentar projetar aquele sentimento de pertença das pessoas que fazem curso à distância como parte da universidade e, geralmente, é algo que se esquece. A gente tem mais de 500 seguidores, mais de 70 fotos e vídeos, a gente começou tem pouco mais de um ano. E o Twitter, de diferente dos outros, a gente tem um plugin que associa publicações nos blogs dos polos OAB com publicações no Twitter. Então, sempre que algum polo publica alguma coisa nova, vai como um tweet na nossa conta do CIARC. Pode ir passando, por favor. Pode passar. Diante de tudo isso, a gente tem, claro, coisas para comemorar, mas a gente também detectou alguns problemas. Dois deles com alguma interface positiva e dois com interface negativa. O primeiro é o CIARC como um catálogo de cursos EAD. As pessoas acessam o nosso site procurando cursos para elas fazerem. Agora, o problema é que isso é tão forte que sempre que a gente publica uma notícia que não é relativa a cursos, ou, por exemplo, o material que o CIARC está desenvolvendo, logo abaixo vem um comentário. E a inscrição para o curso de especialização e não sei o quê. Então, a gente é um problema, mas ao mesmo tempo é positivo porque a gente conseguiu essa reverberação. E um outro problema é que também por ter essa presença forte no meio digital e esse nome da marca do CIARC, a gente às vezes acaba se sobrepondo à UFG. Isso é um pouco um problema. Até agora não teve conflitos com a assessoria de comunicação de lá. Na verdade, eles nos ajudam muito, mas já aconteceu, por exemplo, em um encontro da ABED, no núcleo regional de Goiás, eles chamarem o CIARC para conversar e não a UFG, ou um representante da UFG. E aí dizerem até os cursos do CIARC, os professores do CIARC, a gente tem que dizer não, peraí, não é tudo nosso, a gente é só órgão de apoio, então, essa mensagem tinha que chegar para as pessoas de alguma forma. Outros dois problemas, e esses são mais frequentes, e eles atravessam todo esse processo, mesmo nosso esforço de comunicação, é a distância das coisas que acontecem lá na ponta do processo, lá nos polos. Então, às vezes, tem projetos incríveis, ações de extensão fantásticas, que tutores ou alunos estão realizando lá, e que a gente não sabe, ou não está chegando em lugar nenhum, a gente não está mostrando em lugar algum, e isso não aparecia no site ou em nenhum veículo que a gente tinha. Um outro problema é as concepções datadas sobre a EAD, de alunos, professores, e da comunidade externa, principalmente, e aí, me desculpem, colegas, mas acho que como eu estou dentro do meio, posso falar, de jornalistas também. Frequentemente, os jornalistas, quando chamam a gente para fazer a entrevista, eles fazem as mesmas perguntas, e são perguntas que, se você anotasse na década dos 90, elas se repetiriam hoje, 20 anos depois. Então, alguém está fazendo alguma coisa errada. da nossa parte, a gente tem, claro que há problemas, e a gente tem trabalhado para sancionar eles, mas aí a gente pensou em algumas soluções. Vou apresentar só duas para atacar essas duas coisas aí. Então, é iniciativa de comunicação para resolver esses problemas. Pode passar, por favor. O Instagram foi o primeiro deles. A gente pensou em reunir fotos que mostrassem o cotidiano da EAD na UFG. Pode passar. Então, é cena de alunos, tutores, professores da EAD trabalhando e desenvolvendo cenas que, às vezes, as pessoas dizem ah, ok, é um curso à distância, a pessoa faz no computador, mas como é que funciona mesmo? E, como o entendimento visual é muito mais forte do que um texto, a gente imaginou que ilustrar isso num álbum de fotos fosse ficar mais chamativo. E a gente conseguiu alguma proximidade a mais com os polos UAB também, das atividades que aconteciam nos cursos no interior, e a gente também conseguiu mais visibilidade para bastidores de produção. A equipe do CEAR faz muitas coisas, a gente produz muito material didático, uma linha muito forte, e aí a gente conseguiu mostrar mais disso até para as pessoas nos procurarem mais para esse tipo de serviço. Então, pode ir passando, pode ir passando. eu só fiz uma montagem de algumas fotos, bastidores de produção, cenas de cotidiano nos cursos, vários deles. Esse é o curso de artes visuais, foi muito bem avaliado pelo MEC, e pode passar, aí só para aí. E aí a gente tem registros maravilhosos, como esse, de um curso de extensão que uma tutora selecionada pelo UFG resolveu dar por conta própria em um dos polos UAB de informática. E são coisas que não aparecem em registros algum, e a gente queria dar visibilidade para essas coisas. Então, pode passar. Uma outra iniciativa também é o Ciar Notícias, é um material que está até nos pôsteres lá, então não vou me alongar muito nele. É o informativo digital semestral, ele é responsivo, ele pode ser acessado em qualquer tela, desenvolvido com HTML5 e CSS3, e ele tem reportagens, entrevistas, artigos de opinião para gerar mais visibilidade para essas atividades que ficavam muito escondidas ou nos bastidores. E ele tem pautas colhidas nas redes sociais, quer dizer, a gente via esses problemas ou perguntas que eram muito frequentes e procurava ir atrás deles para escrever textos que as pessoas realmente quisessem ler e não algo que surgiu da nossa cabeça, que era importante, porque a gente acha importante, então foi mais nesse sentido. E esse material era enviado para a imprensa no sentido de dizer olha, a pergunta que você está fazendo não tem muito sentido porque hoje a gente já está nesse parâmetro aqui, hoje a EAD funciona dessa forma. Então, pode passar, por favor. Outra iniciativa foi um stand interativo que a gente montou no Compex, o maior evento da UFG, pode ir passando, de produtos e serviços oferecidos pelo CIAR, ele é aberto ao público e ele ocorre dentro da universidade, mas nesse evento a gente teve um contato muito forte com o público externo. Então, estudantes de ensino médio que queriam ingressar em cursos à distância e pessoas como da educação básica, que tinham acesso aos nossos materiais de aprendizagem e se empolgavam muito e queriam usar isso nas suas aulas, professores do ensino público, de escolas estaduais ou municipais. Então, foi um evento muito bom para dar visibilidade com o público externo também. Pode passar. Aí, agora, só por último, algumas ações recentes que a gente tem desenvolvido, que estão dentro desse projeto de desenvolvimento institucional. A gente está fazendo uma reformulação do site com o portfólio desses materiais que o Cear tem produzido. A gente está trabalhando na arquitetura do mundo IP. Esse nome, inclusive, foi escolhido por votação popular. A gente pegou um nome, três nomes possíveis de fauna ou flora famosa no Cerrado e aí acabou vencendo o IP. E a gente está intensificando o serviço de web conferência também. Aí, uma última coisa, eu não sei se desses cinco minutos aqui eu tenho uns dois, que aí eu mostro um vídeo que a gente está produzindo uma série de vídeos de apresentação dos cursos EAD. Justamente para ir na direção daquilo que o professor estava falando, para não dizer só Ah, EAD é feita à distância, você pode fazer no seu computador. Não, então, é mais para explicar o que é o curso mesmo, como é que ele funciona, como são as aulas. Se você puder ir para aquela página do YouTube que está aberta aí no navegador. Ah, sim, desculpa, só um minutinho. Só um minutinho, se puder voltar. Isso. Quem é responsável por tudo isso não sou eu. Atualmente, a assessoria de comunicação sou eu. mas a gente, eu trabalho em conjunção com todas as pessoas do órgão. A gente tem uma equipe que está entre 20 e 30 pessoas e é muita coisa para fazer. Então, se a gente não dividir as tarefas e não conversar, não sai nada e não sai nada com qualidade. A gente tem uma equipe de designers, é a maior do Seara, a equipe de produção, a gente tem ali entre 10 e 12 pessoas que trabalham muito nessa parte visual. Então, uma boa parte, inclusive, eles me ajudaram nessa apresentação aqui, senão vocês não iam nem conseguir olhar para ela. Mas é isso, só mostrar o vídeo rapidinho para encerrar no YouTube, no canal. Ah, sim, esse é o portfólio que a gente está montando ainda, ele ainda está em produção. ele tem uma breve apresentação dos materiais que a gente tem produzido. Aí, se você puder ir lá direto no YouTube, aí, desce um pouquinho. O nosso canal no YouTube tem desde documentários, trailers, peças, peças teatrais, videoaulas, animações em stop motion, animações com lã, animações com barbante, várias coisas que os meninos inventam, são muito criativos, até vídeos de mais de promoção mesmo, como esse, de apresentação do curso. Se você puder colocar o terceiro lá em cima, inovação em mídias interativas. Isso, por favor. Tchau, 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 tchau.